Meus amigos, uma palavra bonita para nós está em Romanos, capítulo 7, 25. Aqui tem pelo menos duas mensagens, mas tem mais. Mas eu quero falar um assunto para você muito bonito. Ele disse o seguinte, o apóstolo Paulo, Romanos 7, versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso aqui já bastaria, mas tem mais coisa. Sempre nós devemos dar graça a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele levou os nossos pecados, carregou com as nossas doenças. Ele nos escolheu, não foste vós que me escolheste a mim. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades deem fruto e o vosso fruto permaneça. Então eu tenho que louvar a Deus por esse ser tão lindo que morreu por mim, me escolheu e está do meu lado para poder me proteger. Continua após, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne e a lei do pecado. Isso é outra mensagem que não é o caso agora. Mas lembre-se de dar graça a Deus por Jesus ter lhe amado. Vamos ver essa pessoa dar o testemunho e já faltou. E com você, minha irmã? A dor foi embora? Sim, a dor foi embora. Fique de pé, por favor. O que você não conseguia fazer antes? Você usa isso há quanto tempo? Eu uso isso há quase um ano. Agora ande sem a muleta agora. Pode andar. Você consegue andar sem isso? Sim, pode jogar isso lá fora. Coloque a mão aqui. Ande. Olha isso, ela está melhorando. Glória a Deus. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, estamos orando, clamando, pedindo e exercendo o juízo agora. Eu repreendo todo o mal que está nessa vida. Eu reprovo. Eu mando que saia, que vá embora em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Bom dia. E aí